Continua a porta da empresa a cumprir o castigo de 20 dias sem direito a salário. Albano Carvalho acusa a transportes Nogueira de assédio moral e perseguição. Eu agora tiro à volta de 600, eu tiro à volta de 1.200, portanto é muito dinheiro. Ele está-nos a asfixiar financeiramente, não é? Este senhor não nos dá horas a fazer como dava de antes, que é para também fazer ver aos outros, como é quem diz? Se vos izes pelo mesmo caminho que aquele senhor, acontece-vos igual. Albano é motorista da empresa, há 26 anos, no último ano e meio foi alvo de três processos disciplinares. O pesadelo diz ter começado depois de se sindicalizar. O líder da CGTP, Herménio Carlos, esteve em Famalicão para apoiar o trabalhador. Este não é um processo novo. A autoridade das condições de trabalho sabe aquilo que se passa dentro desta empresa. Portanto, as entidades governativas sabem aquilo que se passa dentro desta empresa, mas aquilo que nós assistimos neste momento é um processo que neste contexto procura intimidar e reprimir um trabalhador. A empresa já perdeu um processo em tribunal. Há outro processo que vai ser julgado dentro de poucas semanas em tribunal. Mas a empresa não se importa de perder em tribunal. Continua a ter a ideia de que pode continuar a violar direitos dos trabalhadores. A empresa contesta as acusações e culpa o trabalhador de desobedecer de forma reiterada a ordens superiores. A Transportes Nogueira diz que são muitas as caixas por parte dos clientes, sendo que alguns deles se recusam até a trabalhar com o motorista. O advogado produziu um relatório e sugeriu uma sanção, que foi a aplicação dos 20 dias, atendendo a rejeição à terceira medida disciplinar, ou, em alternativa, o despedimento com justa causa. A empresa entendeu que, fruto também das circunstâncias e também da sua forma de atuar nestas medidas, neste tipo de situações, deveria dar mais uma oportunidade a este trabalhador, até devido à situação familiar dele. A empresa diz ainda que tem uma taxa reduzida de processos disciplinares. São dois ou três por ano num universo de 400 trabalhadores. O motorista garante que vai continuar à porta da empresa até à próxima quarta-feira, dia em que termina o castigo e para o qual está agendada uma greve geral de trabalhadores.